Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Prefeito, aulas suspensas aí no município, a gente tem observado que vários municípios, é Grandes Rios, Rio Branco, Rosário, Borrazópolis, Ivaipurã, ontem, para amanhecer ontem, aquele temporal, outros municípios aqui da região, Mauá da Serra, e o Nardelli também está tendo dificuldade, né, prefeito? Isso, Berimbau, infelizmente tivemos esse vendaval na tarde de sábado aqui, causou muitos transtornos aqui na região do Vale do Ivaí, no Nardelli também foi bastante prejudicado, tivemos várias casas espelhadas, muitos postos caídos, árvores que caíram, nós tivemos um comprometimento aqui no fornecimento de energia e de água, né, então por conta disso aí, né, a gente hoje de manhã ainda não tinha sido restabelecido o fornecimento de água, e por conta disso tivemos que suspender as aulas no período da manhã, né, estamos avaliando aí com a Secretaria de Educação como vai ficar no período da tarde, mas a informação que eu tenho, né, que a Sanepar me repassou hoje de manhã, foi que às sete e meia da manhã hoje eles conseguiram liberar a água, né, e que está chegando devagarzinho, mas aqui como está todo mundo com a caixa seca, né, então até abastecer todo mundo vai haver ainda uma lentidão, mas até o final da tarde aí deve estar todo mundo suprido, né, com água, então essa é a informação que a gente tem mais recente agora da Sanepar, do Ivaldo. Prefeito, na zona rural, no perímetro urbano, esse vendaval, esse temporal, causou algum estrago significativo aí nos imóveis? Ah, sim, nós tivemos aqui barracão, na área rural, principalmente barracão que caiu em cima de trator, vários despegamentos em barracões, em residências, aqui na cidade muitas casas foram despegadas, inclusive imóveis da prefeitura também sofreram danos, o nosso campinho sintético mesmo ali na, fica aqui no Santa Rita 2 e o alambrado também tombou, enfim, foram muitos danos, né, mas graças a Deus, Bilbao, apenas prejuízos materiais, né, não tivemos nenhuma vítima, né, graças a Deus isso foi tudo tranquilo e a gente está trabalhando, a cidade ficou muito suja, muitas, muitas árvores quebradas, né, e árvores que tombaram mesmo, foram arrancadas praticamente inteiras, então o trabalho está sendo intenso aí para a gente poder reorganizar a cidade. Perfeito, e nós tivemos um temporal lá no dia 29, na véspera do preito eleitoral, em outra cidade esse temporal já aconteceu na madrugada de ontem, no Nardelli foi nos dois dias também de chuva forte? É, na madrugada de ontem a chuva foi bem intensa, mas não veio acompanhado de vento, sabe, foi uma chuva muito forte mesmo, choveu 100 milímetros durante a noite, né, então realmente uma chuva muito pesada, nós tivemos muitos danos com essa chuva na zona rural com relação a estradas, né, muitas estradas danificadas, a gente está guardando agora, né, estiagem para a gente poder ir consertar as estradas, né, teve muitos danos aí com relação a estrada, né, ali no Primavera mesmo a ponte que nós temos lá, a água chegou quase relada a ponte, né, então realmente foi uma chuva muito forte, mais de 100 milímetros, né, então o Rio da Búlia aí praticamente transbordou ali no Primavera e deixou todo mundo apreensível, porque realmente ali nós temos um histórico, né, alguns anos atrás até a ponte existente lá que rodou, né, caiu, o pessoal ficou olhado e ontem realmente todo mundo ficou bem apreensivo, porque a água subiu bastante, mas não veio acompanhado de vento, né, então isso já foi um pouco bem positivo. Provavelmente amanhã já deve voltar ao normal, principalmente essa questão aí das aulas, né, prefeito? Isso, não, acredito que agora no período da tarde, se a escola já estiver recebendo água, a gente já pode voltar a atender aos nossos alunos, né, e lembrando, viu, Berenbal, nós temos ainda várias residentes na zona rural e ainda está sem energia, no Primavera, por exemplo, agora de manhã, o pessoal estava sem água lá, devem estar ainda, porque o pessoal da Coppel está agora, nesse momento, trabalhando para restabelecer a energia lá no Primavera também, né, a bomba nossa lá só estava com uma fase, eu não conseguia jogar água na caixa e com isso todo mundo estava passando por dificuldade. Nós temos várias residências ainda sem energia na zona rural, o pessoal está trabalhando, quero enaltecer aqui o trabalho da Coppel, viu, Berenbal, da Sane Park, desde o momento do Vendaval, não pararam minutos sequer, né, sempre trabalhando, inclusive, à noite, debaixo de chuva, para poder restabelecer a energia elétrica para as residências, né, a gente sabe como que foi dificultoso o trabalho deles, porque realmente foram muitos, muitos danos causados aqui na região do Vale do Ivaí. Então, quero agradecer aqui todo o pessoal da Coppel, né, a gente está mantendo um contato constante aqui, tanto com o Alisson, que é nosso gerente do escritório da Coppel, que ele vai corando, quanto com o pessoal da Sane Park também, né, para a gente poder ir formando a população sobre o que está acontecendo e isso tem sido muito pontual com a gente, né, então quero agradecer também esse pessoal aí e lembrar, né, a nossa comunidade, a gente sabe do transtorno que isso causa, né, mas que infelizmente é uma coisa da natureza, né, Berimbau, e a gente não tem como conter essa força da natureza, infelizmente veio de uma forma muito intensa e a gente tem esse transtorno aí que temos que encarar. Exato, prefeito. Amanhã, dia de finado, alguma orientação aí para a comunidade? Olha, Berimbau, a princípio está tudo normal, né, a programação de finados, a gente está prevendo aqui que os ônibus vão sair daqui às sete horas da manhã para buscar o pessoal da zona rural para trazer aqui para o cemitério, né, no período da manhã. E retornar para as residências a partir do meio-dia, né, então, é, estamos acertando a questão do horário de retorno, mas a gente terá um ônibus que vai fazer a zona rural de manhã retornando aí no meio do dia, né, para poder, o pessoal também tem condições de acessar aqui ao cemitério, fazer suas visitas, né, mas com relação à programação está mantida tudo normal. Claro, prefeito. Obrigado aqui pela participação, qualquer orientação aí para a comunidade, dizer que a gente está aqui à disposição, tá? Beleza, Berimbau, te agradeço muito, agradeço a abertura da Rádio Nova Era, para a gente poder estar se comunicando, levando informação para a nossa população. Obrigado ao mesmo, Deus abençoe a todos.